Pense comigo num jeito de refrescar Amigo, refresca a vida O vento, refresca o mar Fale bobagem, deixa o tempo passar A piada, refresca o papo O riso, refresca o bar Paquera se acontecer O clima pode esquentar A lata, refresca a boca A cada, refresca o olhar Que tal? Uma brama pra refrescar A alegria dessa galera Refresca o que rolar Vai refrescar Vai refrescar É a minha cerveza E sempre será Que tal uma brama agora Pra refrescar É a minha cerveza E sempre será Que tal uma brama agora Pra refrescar É a minha cerveza E sempre será E sempre será